E um caminhão causou grandes estragos em uma residência na manhã de hoje em Pato de Minas. O veículo teria perdido os freios, olha só as imagens, e invadido, gente, uma residência na Avenida João Batista. O motorista do caminhão e um homem que estava dormindo na residência dos fundos ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital. Até aí, portanto, as imagens que aconteceu na cidade de Pato de Minas. Então, mais um fato lamentável. Olha, veja bem que não teve aí nenhuma vítima, foi pelo que a gente está observando aí, foi apenas estragos materiais, seja na casa, seja no veículo. 11 horas e 47 minutos, isso aconteceu na cidade de Pato de Minas. Então, nem em casa a gente tem mais sossego, não é? Você está em casa lá, deitado, tranquilo, de repente vem um caminhão e invade sua casa, olha o que aconteceu. 11 horas e 47 minutos, eita que eu vou te falar, 11 horas e 47 minutos, está aí o caminhão. Bom, 11 horas e 47, você imagina ser deitado numa rede, numa cama, de repente você só vê os olhos, é um caminhão invadindo sua casa, pior do que um cobrador.